O Kank tá com medo, filho, eu sou um cara impaciente Quando rimam com você é pra mostrar minha vertente Por que que ser na taca é irrelevante e sem paciência Eu tenho a sapiência e você é irreverente Eu corto no meio com a daga que tique-me, filho Todo mundo sabe que eu tenho um gatilho, filho Já tiro hoje e você vai ficar de castigo Noventa grau na parede, ajoelhado no mínimo, filho Você sabe, moleque, que eu te mato nesse frio Não soltei mais a bala, você já encoma Como os desenhos da antiga Os nasceram para ser trem Outros apenas pra ser trem Eu vou me ajoelhar no milho e agora eu pido É melhor me ajoelhar no milho do que o meu corpo jogado no meu fio Mas isso tá suave, sem calor que eu faço só É pra ciência e a sapiência pra me ensinar o ricão Mas isso já tá tranquilo Papo reto eu vou falando Faço os planos e louvando Na vida eu vou conquistando Você não entendeu menor Agora é pra receber o ganho e poupado É direito o seu pra atacar ou responder Não é medo de você Papo reto que é eficaz Porque seu talento, você é uma merda e tanto faz Você não entendeu menor Papo reto assim eu tenho muito dinheiro pra conquistar Não perco o tempo botarinho Mas já tá tranquilo Papo reto é o proceder A pensada é o rusine foi pra SP, voltou pro Rio de Janeiro e botou a SP Garulio Zabacchia que foi SP A Família Vou começar a botar a rusine pra não passar por isso Barulho, só pra quem achar que sai coque, família! Coque é zero! Solta, boto louco! Vem, trapa, levanta a mão que a energia contagia na revista! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Vem! 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 Aí! Vim mais em 3, ó! Oh! Mano, o meu joelho nesse milho! Mais papo é do que eu faço um som! Minhas joelhos em cimas de iPhones! Que tem Spotify porque eu bati um milhão! Nesse que é o pic, cê tá ligado, papo reta se não se incomoda Hoje em dia é digitais, mas não, já rimou nas plataformas Mas esse é o pic, cê sabe, papo reta agora que eu faço som Tô rimando nessa plataforma, até tudo vagal, não posso ficar em vão Mas tá tranquilo, cê sabe né mano, papo reta do nosso sirene Eu tenho você, eu tenho seu rap, somente toda a CPTM Mas tá tranquilo, cê sabe né mano, mas papo reta já não se atrapalha Hoje em dia as crianças, ela quando tá enfada, mas em si enfada Posso até travar, papo reta eu faço som Não perco para você e sim pra minha emoção Pega pra sua emoção, e é por isso que eu sou bom no colo Todo mundo sabe da ficção, nesse céu eu sou ranco solo Você falou que não ajoelhar no meio, por isso que não deve colo Um estrangeiro pra ajoelhar no meio, hoje pra ficar ali no colo Tava aí, viva, rota e família, eu sou o chefe de quadrilha Te mato, espinafre no pato, você que significa de guerrilha Todo mundo sabe, mano, que eu te mato, é por isso que eu vou te dizer Foi pra CPTM, não tem PM, você é idiota, me voltei por ele Na porra do hot dog, eu te mato, fumando maconha hoje, no pdog Olha pra mim, maconjax, andando pra trás, eu me sinto foco Me sinto rock, me sinto folle pop, a gênina tá de sweet Eu te matei, eu não vou te chamar de puta, porque puta é profissão Eu vou te chamar de 20, 20, 20, 20, 20 A doente, cara! Vencerou! 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 Epa! Vencerou! Vencerou! Terceiro rock é paquete, a SP começa, trapa, vem! Vou te chamar de 20, 20 Volta a mão, bagulho doido Levanta a mão, família, levanta a mão, levanta a mão Do vídeo, terceiro rock, levanta a mão, família, levanta a mão Eita! 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 Vamos, vovô! Ae! Eita! Ô! 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 Tencerou rock, charpaquete, não adianta correr Vai morrer ou vai matar?! Vai matar ou vai morrer! Se o senhor nasceu, se não nasceu, não nasceu. Não nasceu, não nasceu a mulher. E vem no louco! Vem, mulher! Nasceu mais. Punk. Ele começa. Esse é o câncer. Fumar você é pior que fumar pensado na roda dos câncer. Eu te mato na roda punk, estou lembrarizado. Sabe por que você é ruim? Porque minhas gimas são loucas e sabem. É mais fácil atrair roxos com um véu de mel do que uma ponte médica Me chama de Beat, cê sabe, desse jeito mesmo que agora no meu zeto Me chama de Beat que meu Mac tem o sample, minhas rimas são sampleamento Que mais tá tranquilo, cê sabe nem mano, papo reto que agora é o seguinte Me chama de Beat, tu brota no estúdio no meio da track, faz meu atingir Eu não faço só de mim, vive, todo mundo sabe que é tipo um wiki Você tem mais medo de batalhar comigo do que o Just Live, do Diddy, Diddy Eu não sou do Diddy, é por isso que, toma cuidado com aquele Não entrem no quarto escuro, se for meia noite, tira a dor o finale Diddy, Diddy tem medo do Diddy, mas tá suave, não pode Eu prefiro Diddy da turma do Barro Menor, hoje em dia a porta um lacoste Mas tá suave, cê sabe, papo reta agora que eu vou que vou Ele tem medo do Diddy, todos temos de estupador Os nasceram para fazer rap, e é por isso que eu vou te matar Diddy entrou na pista com rap, sou carioca, então vou fumar Quem sabe que eu tô te matando como croissant, eu vou te mastigar Você tem que eu ir em português ou em francês pra você? O momento da peça é Loussavá Loussavá, sabe nem mano, papo reto que eu elevo o clima Loussavá, ouçavá, falo minhas giras Mas tá tranquilo, cê sabe nem mano, papo reto agora o problema Que é sério, independente dessa língua, eu faço minhas giras Disse o gol do Marco Aurélio Você ficou sumido da Rocinha, e acho que perdeu o talento Foi pra São Paulo, copia os cara, mas você foi pra lá, papo errei tempo Você tava vivendo batalha com o menor do Jota, e passamos de fase Eu perdi o roubado, porque o cara é famoso, e você segurando uma chave Vai tomar no seu, com que prevaleceu Tu também foi lá pra São Paulo, mas todas as batalhas você perdeu Tá ligado melhor, papo reto não se atrapalha Foi pra lá, não tem nem das batalhas, no final ganho sem dar carteirada Barulho pra batalha com a Bíblia Será, Rose? É isso, tá, coloquei Calma, 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 bons aliados Gritou pra um, não grita pro outro, pro direita, que recomeçou Barulho só pra quem achou que foi, OSP Tá bom Barulho só pra quem achou que foi, Kank Se te envelhecer ninguém, aí se vê pra praça, salve de bom pra Kank